Música Maravilhosa graça Seu infinito amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Só brindar em temor Para me exaltar Música Maravilhosa graça Maravilhosa graça É como o sol O rei da glória O rei do rei Jesus Maravilhosa graça Seu infinito amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Só brindar em temor Para me exaltar Maravilhosa graça Maravilhosa graça